E quando Jesus veio a essa terra, ele usou apenas um dom, um dom chamado amor E fez coisas grandiosas, porque o amor faz coisas maravilhosas Romanos 12, versículo 9, 1 Coríntios 13, nos ensina a usar esse dom, sabe como? Já pega o que é bom, e se puder, tente consolar Um abraço já pode ajudar, já pode ajudar Sorrir na esperança, na tribulação ter paciência Vencer na oração não é ciência Quem faz isso é Deus, e toda mágoa Vê se hoje você se esquece, e abençoa os que te perseguem Rebola pra frente, rebola pra frente Se devolvo o mal, como é que eu posso pedir? Que Deus faça o melhor por mim, se já me perdi O mundo mudou, mas ainda acredito no amor Sei que o de muitos se esfriou, mas insisto no amor E o amor, deve ser verdadeiro e sincero Odeio o que é mal, não faço o que quero Deus hábito em mim, Deus hábito em mim O mundo mudou, mas ainda acredito no amor Sei que o de muitos se esfriou, mas insisto no amor E o amor, deve ser verdadeiro e sincero Odeio o que é mal, não faço o que quero Deus hábito em mim, Deus hábito em mim Não queira ser certo, mas procura fazer o que é certo E aos olhos de todos ser correto Como é reto, o amor ele é reto